Tô bebê, tô pagando, quero uma bebida agora Passa só caridade, gastou, não quero nem mora Alguma bebida quente, uma cebreia, fazer nada Meu amigo, namorado, já chegou, tô morrendo Tô bebê, tô pagando, quero uma bebida Passa só caridade, gastou, não Alguma bebida quente, uma cebreia, fazer nada Meu amigo, namorado, já chegou, tô morrendo Uma que já chegou, não quero morrer Seja mais dessa forma, quero dar uma de cebreia Aí eu não fico só, já sou bem depressa Tô morrendo de vontade, me traga logo a cachaça Me faça essa caridade Ei garçom, morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Salve, toqueiro Bora, se for acabar o menino O governo é topa, não quero uma bíblia Com essa caridade, que a sua, não quer demora Lá não me vive, que é que você me exagerou Meu cavalo nasceu O governo é topa, não quero uma bíblia Com essa caridade, que a sua, não quer demora Lá não me vive, que é que você me exagerou Eu tava me trabalhando, já chegou o bom morrer Quero acabar, que é que você me exagerou É o trabalho do seu negame É pra eu, não fica só Eu sou bem depressa, tô morrendo de vontade Lá não para cachaça, me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei garçom, tô morrendo de vontade Ei garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, tô morrendo de vontade Ei, garçom, me façam sacar Simão, não forra, simão, não tem ele